Me deseja por nós, me deseja por nós a vida de graça Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, muito me alegro com a presença de cada um de vocês que devotamente aqui estão dentro desta igreja com tanto amor a nossa querida Santa Rita que é para nós ao longo destes séculos um sinal tão grande de amor a Deus Então o amor vem de Deus De forma que assim Jesus nos ensina neste Evangelho de hoje Aquele que me ama guardará a minha palavra E mais ainda, as palavras de Jesus Aquele que seguir a minha palavra Eu e o Pai viremos e vamos fazer nele a nossa morada Olha que texto maravilhoso das palavras de Jesus Às vezes a gente quer encontrar Deus aqui, procura Deus em outro lugar Procura um sinal fora, um sinal vindo de fora E a que Cristo, ele garante para nós Se você seguir a minha palavra Eu, o Pai, vamos vir e fazer em você a minha morada Então nós somos Quando nós somos batizados E quando vivemos o nosso batismo Nós somos então morada de Deus É por isso que na missa, em diversos momentos A gente faz o sinal da cruz Isso é sinal de que? Que Deus mora em nós Então nós recordamos que somos morada de Deus Então a morada de Deus em nós É que nos transforma Ou seja, nós temos essa certeza Que Deus caminha conosco Hoje nós queremos lembrar Através da liturgia Que nós estamos quase no final do tempo da Páscoa Todos vocês aqui, derrotos Creio que foram No tempo da quaresma Fizeram os exercícios Quaresmais Participaram da Semana Santa E depois celebramos a Páscoa E agora já estamos quase no fim da Páscoa Domingo que vem Celebraremos a festa da Ascensão do Senhor Mas eu gostaria Para simplificar um pouco Lembrar que nós Quando nós temos amor a uma pessoa A gente sempre quer dar um presente Um presente que é um sinal Da minha comunhão com a pessoa Jesus se viu dessa mesma forma Quando Jesus nasceu em Belém O próprio Deus quis dar para a humanidade esses presentes O meu filho nasceu em Belém Então Deus Pai falou Filho de Deus Nasce em Belém Então foi um grande presente de Deus Por isso que os santos cantaram Glória Glória que nós cantamos na missa Quem cantou primeiro Foram os anjos cantar em Belém Agradecendo de Jesus ter nascido No último momento Na quinta-feira santa Quando Jesus estava para encerrar a sua missão Jesus quis dar mais um presente Então Jesus instituiu o sacerdócio E instituiu a Eucaristia Então Jesus deu o presente da Eucaristia E Jesus então disse assim Eu vou Mas permaneço com vocês Através da hóstia consagrada Então esse é o presente de Deus É por isso que é importante a missa É importante comungar É o meu sinal de comunhão com Jesus Quanto mais eu me afasto deste altar Eu vou me tornando pior Então quando eu vou diante do altar do Senhor Eu então estou aceitando este presente Que Jesus me deu Na quinta-feira santa E no momento final Mais pelo anjo Lá na cruz Quando Jesus Estava pendente na cruz Ele deu mais um presente Ele nos entregou Nossa Senhora Como Nossa Mãe Quando disse Para João Um evangelista Eis aí A tua mãe Naquele momento Jesus está fazendo Nossa Senhora A nós Como mãe Então hoje Já quase encerrando O mês de maio Vamos dar uma salva de palmas Para Nossa Senhora Por isso que nós gostamos tanto De Nossa Senhora E olha Até nós Quando temos um amigo A gente gosta da mãe do amigo Não é verdade? É impossível aceitar alguém Que fala que gosta de Jesus Mas não gosta da mãe de Jesus Isso não tem cabimento Que até o nosso amigo Aqui na terra A gente tem que encostar a mão E encostar o pai Por quê? Porque o amigo É um grande presente Mas Jesus não falou por aí E aí vem o evangelho de hoje No evangelho de hoje Jesus quer nos dar então O grande presente Que é o Espírito Santo E é por isso que ele já Depois da ressurreição Ele prepara os apóstolos Eu vou Vocês não fiquem tristes Porque eu vou para o pai De onde vim Mas vou mandar O presente maior Que é o Espírito Santo É o Espírito Santo Que vai nos conduzir É o Espírito Santo Que vai conduzir os apóstolos E vai conduzir a igreja Por isso que a igreja Com todas as percepções Ela não acaba Porque ela é conduzida Pelo Espírito Santo De forma que aquele Que percebe a igreja Está perseguindo o Espírito Santo E o Espírito Santo Sempre vence Porque ele é Deus Ele não está aberto Com as coisas do mundo Porque é Deus Que está Então nos conduzindo Então o Espírito Santo É este grande dom Que daqui a uns dias Receberemos Já recebemos O batismo Aqueles que foram Prismados Recebendo mais plenamente E na liturgia Nós celebraremos Aquele dia Um dia 8 de junho É o grande presente de Jesus Que é o Espírito Santo Que nos conduz É o Espírito Santo Que mostra a verdade Vocês viram a primeira leitura Como que os apóstolos Tiveram dificuldade Eles viviam Na Em Jerusalém Na Palestina E aí foram Para outros povos Entraram em conflito Porque tinham outros costumes E tiveram que cortar Alguns costumes Judáicos E aí mandaram os apóstolos Para a Antioquia Foi Silas Foi Judas Foi Barnabé Paulo Tudo figurou-nos E lá Anunciaram então Jesus E o povo sentia Uma grande alegria Nós Aqui estamos Hoje Nesta festa De Santa Rita E nós queremos No dia de hoje Fazer memória A sua vida Este texto Que o nosso Seminarista Anderson Deu para nós Veio de uma pessoa Muito querida De vocês Que tem muito amor A do Sousa A gruta do Sousa Que é o seu Ernesto Manza Então Ele faz esse resumo Da vida De Santa Rita Eu creio que muitos de vocês Não conheciam esses detalhes Detalhes que mostram Uma mulher obediente A Deus E a gente ter fé É obedecer Jesus obedeceu O Pai Nós Obedecemos As palavras de Jesus No Evangelho E cada vez Que a gente Desobedece A gente sabe Que está se afastando Do Senhor Santa Rita Na sua fé Ela tinha Essa convicção De estar sendo Conduzida Por Deus Essa condução De Deus Na vida De Santa Rita Ficou evidente Em todas as situações Que ela viveu Santo Agostinho Ele afirma Que Mesmo Das coisas Difíceis E ruins Para a gente A gente Naquele momento Pensa Que é o pior Deus pode tirar Algo de bom De forma Que ela Obedecendo Quando Ainda criança Depois jovem Quando casou Se obedeceu Dos pais Quando quis Se tornar Religiosa E encontrou Os impedimentos Ela foi Obedecendo Numa Obediência Extrema Quem de nós Acabar de regar Um milagre Seu Ah Até o de lá Mas não vou Fazer isso Ela fez isso Com sinal De obediência Ao mesmo tempo Essa convicção Que Deus Caminha Conosco De forma De forma Que ao longo Destes séculos Nós temos Em Santa Rita Essa presença E quando Nós falamos Causa Impossível É Calco Possível Pela fé Jesus Me disse Que pela fé Se move Montanhas Ela mostrou Claramente Isso Nós também Devemos ser Conduzidos Pela fé E aí Meus queridos Irmãos Irmãs Em nosso Tempo de hoje Com o desenvolvimento Tecnológico A gente tem Que tomar cuidado Que a gente vai Se tornando orgulhoso E a gente Tem que se cuidar Nós temos Como exemplo A vida Dos santos Quando nós Seguimos E temos Santos Como modelo Nós temos Garantia Que estamos No caminho Certo Mas a gente Tem que se cuidar Porque às vezes Por fraqueza Humana Nós podemos Querer Seguir Pessoas Sacamente Sem ser Santo E daí Nós podemos Ter consequências Terríveis Os santos São os únicos Modelos De lojas de vida Graças a Deus No Brasil Um país Novo Ele já Tem os seus santos E como é bom A gente saber Que nós também Temos uma santa Próxima de nós Que será Carvalizada Daqui uns dias Que nós Vimos ela Na televisão Nós vimos a sua Bondade Nós vimos então Como que Deus Pode transformar Alguém tão frágil Numa luz Que ilumina Os países É o que aconteceu Com Santa Rita Um lugar tão pequenininho Muito bonito Quem de vocês Foi lá Sabe disso E daquele lugar Escutidinho Montanhoso Santa Rita Se tornou Essa luz Então nós Queremos também Ser luz Jesus mesmo Falou com os apóstolos Que vocês Sejam salvo da terra E sejam luz do mundo Queridos irmãos e irmãs Vamos colocar A nossa vida Na vida de Santa Rita Não vamos deixar O desânimo A falta de esperança As dores Do dia a dia As dificuldades De convivência Com os outros E nos dominar Vamos saber Que quando a gente Coloca a vontade De Deus Em primeiro lugar Nós Vencemos O que é o Espírito Santo Agir de nós É a Santíssima Trindade Agir de nós Que Santa Rita Continue abençoando O barco de Sousa Que Santa Rita Continue guardando A fé Dos moradores Do barco de Sousa Que Santa Rita Compunsa Todos vocês Que aqui vieram E com amor Tem Santa Rita Por demorando Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja